Olá, bom dia! Este é o meu, é o seu canal Coisa do Sertão Vlog Gente, estou aqui na Praça da Matriz, né? Está tudo pronto aqui, os parques já estão todos montados As barracas, né? Hoje vai ser a abertura oficial Aqui das festividades de Nossa Senhora do Remédio Estou aqui em frente à Matriz de Nossa Senhora do Remédio Onde logo mais à noite, né? A partir das 7 horas da noite Estarei aqui fazendo uma live ao vivo, né? Vou chegar aqui mais ou menos umas 6, 6 e meia, né? Eu não sei que hora realmente Disseram que vai ser 7 horas a abertura, né? Oficial, mas vou chegar mais cedo, né? Porque vai ter a missa, né? De abertura E vai ter as festividades, vai ter as barracas aqui da igreja Vendendo as delícias, né? Creme de galinha Manguzá, cuscuz Arroz de leite, galinha de capoeira Carneiro, né? Vai ter aqueles espetinhos Vai ter a galinha aqui Vai ter os leilões, né? E então vou estar aqui acompanhando aqui Aqui no canal Coisa do Sertão Vlog, viu? Peço a vocês aí Que curtam Deixem um like Deixem um comentário Compartilhem, né? O que vocês estão achando aqui das festividades Aqui da padureira da cidade Nossa Senhora do Remédio Na cidade de Sousa No sertão da Paraíba, viu gente? Tá tudo pronto aqui, ó Aqui vocês estão vendo Aqui é os barracos da paróquia, né? Aqui não vai ter É... Comidas, pastel, doce Torta, bolo Solvete Picolé Caldo Vai ter muita coisa aqui Manguzar E aí tá os parques Já tudo pronto, né? Aqui já estão os patrocinadores Aqui da... Do evento, né? E... E é isso aí, viu gente? Vamos estar aqui hoje, né? A noite aqui Presenta aqui Nesse evento, né? Que é as festividades Nossa Senhora do Remédio Na padureira da cidade O dia da padureira É dia 8 de setembro, né? Mas a abertura oficial Começa hoje, dia 29, viu? Aqui Na Praça da Matriz Em Sousa No sertão da Paraíba, viu? É isso aí, viajante Continuando aqui o vídeo, né? Vocês estão vendo aí Os brinquedos já tudo montados Ali no fundo está a roda gigante, né? Um dos brinquedos mais antigos, né? Para as festividades É a roda gigante Outros brinquedos aqui Já são mais modernos, né? Aqui estou de frente ao range E logo mais Às 18 horas e 30 minutos Estarei aqui ao vivo, né? Fazendo essa live aqui Mostrando para vocês A abertura oficial Aqui das festividades De Nossa Senhora do Remédio Aqui na cidade de Sousa, viu? Peço a vocês que curtam Deixem aquele like Aquele comentário Compartilhem com os amigos Vou estar mostrando aqui As barracas de comida Mostrando aqui As crianças se divertindo Nos brinquedos, né? Vou estar mostrando aqui As barracas da paróquia Mostrando aqui as barracas Do pessoal que vem vender, né? Seu crepe Vem vender seu Seu creme de galinha Suas mini pizzas, né? E vem vender também Maçã do amor Churro, né? Vai ter tudo aqui Na festa da padroeira, viu? Vai ter sorvete Picolé Barraca de churrasquinho Espetinho E é isso aí Tomo junto e misturado, viu? Peço a vocês aqui Deixem aquele like Aquele comentário Vamos dar uma força Aqui para o canal Quem não for inscrito Se inscreva É de graça Não custa nada Tamo junto E aí, gente Também quem quiser Que eu faça vídeo Em outras cidades Na descrição do meu canal Tem meu pix aí Quem quiser ajudar aí Para que eu possa Me deslocar Para fazer vídeo Em outras cidades Fique à vontade aí, viu? Quem quiser ajudar Eu agradeço demais, viu? A gente vai na hora Fazer o vídeo Em outras localidades Não sabe que dê Aquelas lutas, né? Para a gente poder colocar O combustível no carro Ou na moto É... Isso aí Tamo junto e misturado Valeu, gente? É isso aí, pessoal Está tudo pronto aqui Os brinquedos Tudo armados, né? Tudo já montado aqui Só esperando É... Um momento oficial, né? Hoje A partir das sete horas A abertura oficial Das festividades Aqui da paróquia Nossa Senhora do Remédio Aqui no bairro Aqui no centro, né? Aqui na pasta da Matriz Vocês estão vendo aí, ó Os parques Tudo armados Ali no fundo Está a roda gigante Aqui do outro lado Está o range, né? E vários brinquedos Aí está os patrocinadores Aí Das festividades Ali no fundo Está a igreja do Rosário, né? Foi ali onde eu me casei Na igreja do Rosário Na época Essa igreja aqui da Matriz Estava passando Por uma reforma E é isso aí Estamos juntos e misturados Valeu, gente? Aqui do canal Coisa do Sertão Vlog Valeu Até a próxima Até mais tarde, né? Vamos estar aqui ao vivo, né? Gravando aqui para vocês No YouTube Vamos estar gravando no YouTube, viu? Ao vivo No canal Coisa do Sertão Vlog No YouTube Se inscreva Deixa um like Deixa um comentário Compartilhe com os amigos Vamos juntos e misturados Valeu Tchau, tchau Até mais tarde, né?